Em todo o Brasil, são mais de 22 mil vagas. Nos 13 municípios da micro região de Pato Branco, são mais de 280 vagas em três funções. Aqui na área da agência, nós temos 13 vagas para agente de coleta municipal, 36 vagas para agente de coleta supervisores e 235 vagas para recenseadores. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cebrasp.org.br barra concursos barra IBGE até o dia 15 de março. As inscrições custam R$ 39. Wilson fala sobre os salários para cada função. Para o agente de coleta municipal, que é um por município, é R$ 2,100 mais auxílio alimentação, auxílio creche para quem tiver filho menos de seis anos e auxílio transporte se necessário. De acordo com o IBGE, as provas objetivas serão aplicadas presencialmente em 18 de abril para agente censitário municipal e agente censitário supervisor. As provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas.